Oh snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e com a chegada de um novo patch sempre tem aquela nova versão de deck de negativo que promete muito e não entrega nada. Só que dessa vez o deck de negativo começou muito bem, ele está com ótimas taxas de vitória, muitos cubos ganhos e também está extremamente popular, o que mostra que é uma versão consistente. E melhor, o deck que eu vou estar passando aqui para vocês hoje é super barato, você provavelmente vai ter todas as cartas e já pode jogar assim que fechar esse vídeo, e claro o deck vai estar na descrição para você copiar. A única carta cara você vai conseguir substituir facilmente, eu vou dar a dica para vocês aqui, então snap o like, se inscreve no canal para não perder esse e nenhum outro conteúdo de Marvel Snap, e bora começar esse vídeo. Bom gente, o deck que eu estou passando aqui para vocês hoje é nessa versão aqui do negativo, e lembra muito o Surfista de antigamente que era completamente focado com várias cartas de custo 3. A gente teve várias outras versões de negativo nos últimos tempos, que focavam com Arnim Zola, que focavam com No, ou com Tribunal, ou com várias outras cartas, mas essa versão aqui ela está simples e ela está incrível. A única carta mais cara é Zabu, que é uma carta aí da Paul 4, todas as outras cartas são Paul 3 para baixo, e Zabu você pode acabar substituindo pela Psylocke, né, Psylocke é uma carta que, assim como Zabu, tem o propósito de antecipar esse negativo, que é a carta mais importante que você vai querer jogar, então, ela no turno 3, e é por isso que Zabu desconta ela, mas Zabu, claro, acaba ganhando a prioridade para você descontar Wong também, se necessário aí ao longo do jogo. Então, essa versão é focada completamente no Surfista, como eu falei, nós temos Wong e nós temos vários Orrevelares muito poderosos, nós temos Surfista, que acaba sendo ótimo para bufar cartas como Brude, nós temos aí Wolfsbane, que é uma carta que normalmente o pessoal subestima a lane, onde o Wong e o Surfista vão estar pensando, ah, ganhei, vai ter pouco poder, e você chega lá, joga a lupina e explode aquela lane. Você tem a Mística também, que é ótima para você copiar tanto o efeito de constante do Wong quanto do Homem de Ferro, ambos são incríveis, e é claro, a Iron Heart acaba sendo também uma excelente carta para você ativar esses efeitos ao revelar. Você vê que o poder base das nossas cartas é todo muito baixo, então Bast é uma carta super importante para você não ficar tanto preso nesse zero, e Bast é a grande carta para você conseguir ganhar sem o negativo, porque muitas vezes o negativo simplesmente não vai vir, então para você não ficar sempre recuando quando o negativo não vem, você tem Bast e você consegue acabar explodindo o seu adversário, melhorando muito o poder base das suas cartas. E é claro que um dos grandes motivos também pelo qual esse deck está tão forte é a Magic, né, esse rework, né, ela permitindo com aquela buff, né, para ir para custo 3 em vez de 5, acaba ajudando demais, porque esse turno extra você compra mais uma carta negativada, então acaba sendo mais leve também de você jogar, de você combar, acaba sendo uma carta muito interessante. Outros decks às vezes rodam limbo também e acabam te ajudando por tabela para você comprar mais dessas cartas. E é claro, Rogue também acaba sendo uma carta super interessante, que tem vários efeitos constantes para você roubar nesse meta, então ela sempre acaba tendo um bom alvo. Dito isso, gente, eu vou deixar vocês agora com uma excelente gameplay que eu tive com esse deck, tirem as suas próprias conclusões, e é claro, se precisarem de alguma outra substituição, pode mandar nos comentários que eu estou sempre atento, beleza? Vamos lá, é um prazer. E esse lugar aqui é chato, né? E parece ser um deck de negativo também, SPA. Não havia negativo dessa vez, Sete. O Fênix também está maneiro agora por custo 4, está maneiro mesmo. Melhor jogar lá que bufa, né? Questão, será que ele vai ter Rogue? Possível, né? Ou negativo? Bem na hora, hein? Turno 6. Chegando na horinha, rapaziada. Thor! Thor! Feast Mighty of Asgard! Pelo menos a gente conseguiu copiar, então, mesmo que ele der Rogue, a gente já copiou, né? Ok, peraí, então ele vai dar surfista. Ah, ele derrubou, mas fora do Wong. Ah, então... Bom, eu não sei o que vai acontecer aqui não, Sete, mas é um Wong. É o Marão Heart. Viss. 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 Meeeeee! Pera, eu ganhei? Não, eu ganhei. Nossa, eu falei que ficou exatamente em 26. Já ia chorar, tá ligado? Mas deu tudo certo. Acho que eu vou segurar, não tem nada para o 2 mesmo, só Zabo. E ele nem está na mão. Pode vir negativo. Pode vir outro custo 0. Putz. Magic, cadê você, minha filha? Um vo... Voa, Berini? Bom, veio negativo, pelo menos, velho. Ele parece um deck focado em destruição, né? Beleza. As dimensões das cartas do game é muito top. É bem legal. Espero até você ver as variantes, velho. As variantes são skins, elas são puramente tesmáticas. Mas você consegue fundos diferentes, tipo esse Deadpool preto e branco. Tem variantes douradas e tal. É que o meu... É que eu... Eu não jogo muito por variantes, né? O 7 pode falar bem sobre isso, mas... Eu não curto muito variante, né, 7? Eu quase nem gasto dinheiro com variante, então... Eu não tenho muitas, infelizmente, sabe? Eu já gastou nova. Já, né? Como a gente se gastasse. Eu tenho uma outra só. Saudade do surfista 3-0, né? Podia voltar o surfista 3-0. Tô só pensando, tem que ele de fato buffar esse bagulho ou não? Se ele não tiver, cara... Eu acho que eu vou ser bem no surfista mesmo, velho. Se ele tiver um jeito de buffar, isso eu vou ficar triste. Eu tô pensando que ele já gastou nova, né, então... É complicado, 7. Eu vou adicionar quanto? 3 mais... Não sei quanto que ele desceu. Deadpool não foi tanto. Ainda bem que ele não jogou a death ali, velho. Oh, é GG pra nós, velho. Nossa, se a gente tivesse jogado a death na esquerda, ele entrega aí, velho. Caramba, velho. Eles buffaram o negativo, velho. Ele tá vindo na mão todo jogo, rapaziada. Literalmente, velho. Acho que eu joguei 4 jogos e veio 3 vezes o negativo. Nossa, isso é horrível. Zabu mafu. Eu podia roubar esse Zabu, mas... Pensei que a gente pode roubar algo melhor, de repente, né? Uma pena que o Homem de Ferro já tá na mão. Ele é sempre uma carta incrível pra gente copiar. O quadro foi que ele desceu o negativo um turno antes de mim, né? O Tribunal tá indo muito bem, velho. A gente jogou com ele hoje, testou e tava incrível. Nossa, velho. Nossa, 7. É o momento da gente arriscar aqui, rapaziada. É 100% o momento de arriscar, velho. 50% de ganhar o jogo, chat. 50% de chance de ganhar o jogo, velho. Se ele jogar uma mística, a gente anula a mística porque revela a primeira e rouba o Homem de Ferro. Não, não preciso conhecer o Universo Marvel. Vai, 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 o Homem de Ferro. É meu? Dá pro pai? Foi roubado, irmão. Você foi roubado. Então, aqui é isso com isso e isso, né, 7? É melhor a gente jogar a mística aqui porque daí fica 2 custo 3 pro surfista bufar dobrando e aqui já tem 2 custo 3, né? Você não precisa saber nada, velho. Tem uma coisa ou outra que ajuda um pouquinho você talvez a saber, mas nada importante, sabe? Só pra ter, tipo, sei lá, noção. Mas não precisa, literalmente nada. Ó o buff. Null? Mas nada foi destruído. Ah, vai puxar outra carta. Psylocke vice. Ih, família, deu ruim pra ele, hein? Vitória nossa. Nossa, em terreno de negativo a gente é rei. Talvez vocês não saibam, 7, mas antes de eu ser um psicopata do Galactus, eu jogava só de negativo. Cara, mansão é sempre um bagulho esquisito. Acho que eu preferi evitar. Pode que dá um turno extra pra ele quando o cara tem Fênix, é horrível. Não sei se ele tem ou não no caso, né? Espero que não. Magic desceu 2 de mana e perdeu um antipoder. Magic custava 5, agora custa 3. Jogar na direita pra ele ficar zerado, né? Ok. A pena que... Muita carta boa já tá na mão. Eu queria aproveitar o máximo da minha mana, no caso, essa energia agora. Pelo menos ele não teve Fênix. Ó. Graças a Deus, hein, 7, ele não teve Fênix. Só acho que eu vou de Snap, véi. Já gastou Vênus, já gastou Carnage. Bastion não é tão legal. Tá. Então vamos lá até essa direita aqui. Espero que ele pode muito acabar jogando, por exemplo, tipo... Heimdall, sei lá... Nossa, eu peguei Zabo, véi. Então mesmo que eu desse a 3, 6, 9, 10, 11. Não tem surfista, mano. Que ele não fucking veio. Que azar. Vai dar ruim demais isso, é, tipo... Ah, eu sabia, véi. Só que a minha tentativa é, tipo, tentar ganhar esse meio, tá ligado? Eu sabia que, tipo, ia ser isso, véi. E o pior é que a gente tem chance, graças ao que eu fiz, né? Só que eu preciso de um buff no meio. Boa, rapaziada! Nossa, que play, mano! Meu Deus, véi! Nossa, se falar que eu não joguei muito, mentiu, chat. Quem teria feito essa play? Aqui o pessoal realmente chama cacetinho, pão, tá ligado? Que é engraçado. Eu acho que é pão francês o nome, né? Mas, tipo, é literalmente, sei lá, cacetinho, né, véi? Eu não tô gorda, mas aqui tem Rolândia. É, todo lugar tem um nome engraçado. Eita, mais cinco de energia. Dá meu negativo, meu negativo. Ah, era só pedir! Caramba, esse tempo todo era só pedir, chat. Nossa, véi! Isso faz muito mais sentido agora. Nossa, faz total sentido agora, chat. Era só pedir que vem, cara. Tô com 3.500 euros com a pacote. Recomendo comprar fichas. No momento nenhum. Eu acho que você tem que guardar bastante até vir um pacote bom. E não vai vir um pacote bom em um bom tempo, então... Nossa, zona negativa. Melhor esperar. Se eu sou colorado, pior que não, véi. Eu não ligo muito pra futebol, mas eu sou gremista. Ou pelo menos eu digo que sou gremista, sabe? Isso parece mais safe, né? Além do Ota, tem novidades nesse patch. Só um lugar mesmo que reduzir aquele bagulho da teia lá, tipo... Que reduzir o negócio. Eu sou Iron Man. Eu sou Iron Man. Eu sou Iron Man. Eu posso roubar esse constante dele, né? Eu não sei se ele vai ter outro constante pra roubar, chat. Porque mesmo que eu jogue isso aqui ainda, é zero. Offer Station to Station. Mas acho que eu vou jogar igual, véi. Não acho que ele vai ativar Thanos, mas... Melhor prevenir também. Blomar Vicasar? Pode ser. Xangô. Uh, ele xangô lá. Ei, nossa, véi. Mano do céu. Nossa, véi. Pensa num cara que vai se arrepender, chat. Pensa num cara que vai se arrepender, bicho. Meu Deus do céu, cara. Ele fez o sonho, véi. Ele abriu espaço pro surfista, véi. Nossa, ele abriu espaço pro surfista, cara. Ele quis... Nossa, mano. Ele quis ajudar e acabou até se atrapalhando, véi. Meu Deus do céu, véi. Tem como não. É a Torra? É que ele não sabia, pô. Ele não sabia, pô. Victory! Tchau, tchau. 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 Obrigado.